Estou aqui na minha propriedade, no sítio, sítio Monte Aurebe. Aqui eu recebi grupo do mundo inteiro, mais de 15 mil passos na minha propriedade, querendo saber a maneira de trabalhar e comer naturalmente. Sendo descrito no Ministério do Meio Ambiente, agricultura como a maior agricultura com rendibilidade pequena área do Brasil. Modelo nacional e internacional sobre agricultura familiar, como vocês estão vendo aqui. Aqui é o meu sítio. Agora de manhã eu estava aqui, todo dia. Meu costume é colher fruta e legumes e hortaliça na minha horta, horta mandala. Vocês estão vendo aqui, hortinha mandala que estão vendo aqui. Para me comer, não na comida. Aí deparei aqui, deparando aqui, vocês podem ver aqui. Horta, eu venho aqui e colho cebolinha, colho cebolinha, colho serraia. Aí deparando aqui, eu vim com isso aqui. Olha, devorando a folha da couve, devorando a folha da couve. Aí estava aqui, olha como é que está devorando a folha, como é que ela come. Porque isso aqui era comida, era comida, inclusive de japonês. Um japonês trouxe lá do Japão e instalou em Presidente Prudente. Olha como é que está comendo lá, olha como é que está comendo lá. Vindo para lá e para cá. Aí colocou um criador desse caramujo, só que isso aqui é o africano, claro. Aí em Presidente Prudente diz, e esse caramujo esbrandiu, olha como é que está comendo. Esbrandiu para o Brasil e todo o Brasil tem, toda a região. É isso aqui, Rondônia, Ouro Preto do Oeste Rondônia. Onde vocês estão vendo aqui. Ouro Preto do Oeste Rondônia. E deve ter vindo nos caminhões, nas carrocerias do caminhão e tal. Diz que veio, olha como é que está comendo. Vocês estão vendo aí, olha. Está comendo. Ele é devorador, come tudo que sim que eu possa encontrar. E veio para o Rondônia. E aqui eu estava colhendo aqui a verdura, vocês podem ver aqui, olha. Serraia, verdura. Aqui, olha. Olha. Vê bem. Vou até pegar aqui, deixa eu ver se vai cair. Acho que ele não vai cair não. Olha, ele não vai cair. Opa, caiu, olha lá, caiu. Está vendo aí? Caiu. Aí estava colhendo aqui, né? Colhendo. Colhendo. Vou até pegar ele aqui. Estava colhendo aqui, né? Estava colhendo a... Estou mostrando para vocês o novo surto do caramujo. Do caramujo. É a da doença, novo surto do caramujo. Da doença do caramujo aqui na região amazônica. Aí vou passar para vocês. Desses milhares de pessoas. Vocês podem ver tudo a reportagem de minha propriedade aqui no rodapé do meu canal. E pode se inscrever, pode, né? Pode fazer o que vocês quiserem. Compartilhar. E aí veio um grupo do Amazona. Aí ele estava falando que lá na cidade dele, não sei a cidade que eu esqueci agora. Na cidade dele, chegou um... Aí contou a história de um rapaz. Rapazinho, aqui eu já colhi a cebola aqui cheia de caramujo, gente, tá? Estou falando a verdade, né? Até postei um vídeo semana passada. É, fez bastante caramujo aqui na cebola. E aí... E essa pessoa foi na horta, pegou... Pegou verdura e comeu. E que passou um tempo... Pouco tempo, né? Que o bicho cresce muito, o caramujo. Aí começou a sentir um fedor na... Na... Sai da boca dele. O fedor que ninguém aguentava. Uma dorzinha fria na barriga. Né? E aí ele levou no médio, nem queria ir no médio. Ele levou no médio e constatou um caramujo africano no estômago dele. Se tapitou, né? Dentro do estômago dele. E começou a comer os alimentos. Se alimentar dos alimentos que vai... E das tripas também. Que ele chupa, né? Ele chupa as tripas, né? Então... Vocês estão vendo aqui. Como é que o caramujo africano aconteceu aqui na região norte. E... E aí levou no médio, operou, tirou o caramujo. Né? Vivinho ainda. Grande, grande. Acho que maior do que esse aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Ó. De novo. De novo na... De novo na... Na curva, ó. De novo, ó. É uma verdadeira praga, tá, gente? Uma verdadeira praga. Então, por isso que eu falo para vocês. Tem que ter muito cuidado no caramujo. Na hora de... De pegar os seus legumes, verduras. Na horta. Vocês... Vocês pegam e... Lava bem levadinho. Coloca, né? Vinagre, né? Ou limão, né? Que ajuda um pouco, né? Olha, né? Verdura. Não tá aqui. Então, no surto, que é a doença, né? A doença que vai pro estômago e se torna uma doença, né? Se torna uma doença, né? Aí falam, mas por causa de que que eles comem verduras? Porque é o seguinte, é... Nos criadores, eles se... Eles é... Modificaram eles geneticamente pra comer verdura. Pra comer verdura. Então, ele come, se tiver tua coisa, com carne. Ele come de tudo que se possa encontrar. Ele não perdoa nada. Ele come de tudo. Mas ele foi domesticado pra quê? Pra comer... Pra comer verdura. Por quê? Porque verdura é coisa de comer. Que ele tira lá... Eles não podem, supor... Alterar ele pra comer carne. Comer essas coisas. Então, eu vou adaptar a comer verdura. Porque verdura, todo mundo come, né? Todo mundo sacia de verdura. E se alimentam. E é remédio. E no mesmo caso, E alimento pros caramujos. O pessoal vai ver que eles comem verdura. Aí não vai ter esse... Aqui na região nossa, no Brasil, Tem aquele preconceito. Eu fui no Belém a contribuir com o Código Florestal, né? É um plano ambiente. Por isso que eu era modelo nacional e internacional. Com o Rio Brasil de ponta a ponta. E eu comi o camarão. Rapaz, eu quase morri com a legislação do camarão. Não posso. Desse caramujo também, É uma ideia que eu não posso comer. Então, eu mostro pra vocês a realidade, né? O surto da doença do caramujo, Que tá surgindo. Tem que ter muito cuidado. Muito cuidado de comer. Tem que lavar bem. Ver bem. Foia por foia, né? Tá rindo.